Vamos lá com mais informações ao vivo, agora a participação do Petri, né? Ele chega para falar dessa operação, onde cinco suspeitos foram presos lá na região do Grande Oeste. É São Miguel do Oeste que se concentrou essa operação em função do assalto à casa noturna. É isso, Jovão e Petri. Um ótimo início de noite. A informação ao vivo no Cidade é contigo. Obrigado, Zanotto. Uma boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Exatamente. É o desenrolar deste trabalho realizado há algum tempo pela polícia de São Miguel do Oeste. Diante disso, nessas investigações que fazem parte da operação, dentro de um veículo que estava escondido em um galpão, foram encontrados 40 quilos de maconha. A delegada que está à frente do caso, a Joelma Aberton, ela fala sobre a prisão destes suspeitos e também o desenrolar deste trabalho. Vamos ouvir. Eles foram identificados e, a partir de demais informações também, acabou coincidindo com a investigação que tramita a NADIC aqui de São Miguel, a Divisão de Investigação Criminal, o delegado Eric coordenando também as investigações, e por tráfico de drogas. Então, com todos esses elementos aí, nós temos os cumprimentos hoje nos mandatos. Foram em torno de 60 policiais envolvidos e oito mandatos de busca foram cumpridos também. Durante essas buscas, dois dos presos em sua residência também foram encontradas substâncias que aparentemente é cocaína. Então, eles estão sendo autuados em flagrante também aqui em São Miguel do Oeste pelo crime de tráfico de drogas e um deles também havia munição na residência que está sendo autuado em flagrante por posse de munição. Só recapitulando, os mandatos são 13 de busca e apreensão, sete mandatos de prisão, dois de prisão em flagrante, além de munições, também porções de cocaína, maconha, balanças de precisão e também materiais para fracionar os entorpecentes. Os cumprimentos, então, foram realizados, além de São Miguel do Oeste, São Lourenço do Oeste e também Pinhalzinho, uma semana de várias operações aqui no oeste do estado de Santa Catarina. É verdade, bem lembrado pelo Petri, uma semana que começa movimentada na área de segurança pública com resultado positivo, com prisões, conclusão de inquéritos policiais, investigação e sempre a parceria também das polícias, militar e civil.